Minuto 5 Div desta semana aqui na importadora Volkswagen. Vou conversar com o Allen, nosso gerente aqui, sobre a importância do pós-venda. O Allen, o pós-venda é tão importante quanto a venda, não só para a concessionária, mas também para o cliente, né? É isso, Edson. A gente tem esse setor em toda a concessionária, tem um setor de pós-venda. E é tão importante quanto a venda, pois vai acompanhar o cliente até o final do ciclo do carro dele, fazendo as revisões, questão de peças também. Então a gente tem todo o estoque de peças para atender o cliente. Os técnicos são treinados pela montadora para saber identificar o problema, fazer a manutenção específica no modelo, né? É isso. Treinamento, treinamento presencial, treinamento online. A Volkswagen foca muito nesse setor. E é como eu falei, o carro continua na garantia. Se você fizer as revisões na concessionária, você não vai perder a garantia do seu carro. E a questão também das peças originais. Então é muito importante que o cliente dê essa atenção ao cuidar do seu carro, traga para uma concessionária, porque você tem toda a garantia da fábrica. Eu aconselho isso. Acabou a garantia do carro, continua fazendo nas concessionárias, porque vale muito a pena. E isso é um mito mesmo, você dizer que vai sair mais caro ou não. Eu acho que sai mais caro se você colocar o seu carro para ser feito uma revisão por pessoas que não estão capacitadas para atendê-lo. Legal, Arne. Obrigado. E você que acompanha o nosso Minuto 5 Div, semana que vem tem mais. Vai na confiança, vai na concessionária. E você que acompanha o nosso Minuto 5 Div, semana que vem tem mais.